Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Gê do Cana e o Canadá do Chapado, com vocês pra mais um jogo do Grupo H, aqui mais uma previsão. E esse jogo é Rússia e Coréia do Sul, né? A Coréia do Sul não é a Coréia do Norte, melhor, porque a Coréia do Norte tá meio perigoso nesses tempos atuais, né? Mas é isso aí, vamos lá, o jogo do Grupo H. Jogo aí de duas seleções bem diferentes, eu diria. A Rússia é uma seleção bem experiente já, uma seleção que sempre tem mostrado força aí, né? Ela sempre é uma seleção que mostra a sua presença, né? Apesar dela não ser uma das melhores do mundo, com certeza não passa nem perto, mas é uma seleção que sempre dá combate, sempre que ela vai jogar contra uma seleção de alto nível, ela sempre causa perigo, né? Ela é uma seleção que é muito fácil de você bater. E a Coréia já é uma seleção que tem um pouco de história, com certeza, mas é uma seleção lá com muita história, é uma seleção bem nova, eu digo nos seus jogadores, né? E tem jogadores novos bem... que são algumas promessas aí, caso o Son lá, que joga no campeonato alemão lá, joga no Bayer Leverkusen, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, ele é uma boa promessa aí do futebol coreano, né? Futebol sul-coreano. Tem também alguns jogadores bem... que não vão jogar, né? Que são jogadores conhecidos, que é o Park Jisung, eu acho que ele não foi convocado. Me corrijam também, se eu estiver errado, eu posso estar errado, mas eu acho que ele não foi convocado, eu acho que ele não vai jogar, vão jogar mais jogadores novos aí da Coréia. Mas eu acho que vai ser um jogo bom, porque a Coréia, eu acho que ela tem uma... um ataque legal, ela tenta fazer aquele estilo do jogo até parecido com o do Japão, que tá atualmente, que é tocar um pouco mais a bola, ser um pouco mais técnica, mas eu acho que não vai dar, eu acho que a Rússia vai conseguir a vitória aí, vai ser... Eu vou apostar um 2x1 pra Rússia, acho que a Coréia vai tentar fazer alguma coisa ali, mas não vai conseguir a vitória não, a Rússia vai ser superior. 2x1 pra Rússia é a minha aposta, o FIFA apostou 1x1 aí, um placar de empate, né? Eu não sei, o FIFA gosta bastante de empate, vocês puderam perceber aí, né? A maioria das... daqui das simulações acabou o FIFA dando empate, mas eu acho que não, eu acho que da Rússia 2x1, acho que vai ser esse o placar, beleza? Então é isso, deixem aí nos comentários também as opiniões de vocês, tá? Quero saber a opinião de vocês aí pra essa partida e é isso aí, tá? Vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!